E aí, Keremu, beleza ou nem? Estamos aqui com outro vídeo de Destiny Tem esse jogaço, curti pra caramba jogar o primeiro capítulo E cara, já estava empolgado pra querer jogar o outro Estamos aqui de novo, jogar mais um Galera, vou fazer um capítulo por vez, acho que não vou estender muito Se for longo, tudo bem, mas fazer uma missão só por vez Beleza? Define o destino e demorou Vamos escolher a Terra Antiga Rússia Vamos na Terra, vamos ver Aqui, ó Vamos ver, vamos nesse aqui que está brilhando Nível 2, esse mesmo Vamos iniciar a bagaça Sobrou tão pouca coisa aqui Os decaídos estão saqueando tudo Tivemos sorte de encontrar essa nave Um guardião não pode fazer muito em defesa da cidade sem ela Mas ela precisa de um motor de dobra se quisermos lutar além da Terra E aquele cosmódromo é o único lugar que conheço no qual podemos encontrar um Sobrevivemos aos decaídos uma vez Podemos sobreviver outra Uma nave guardião foi derrubada recentemente aqui Se os decaídos não chegarem nela Deve ter peças que possamos recuperar Bom, galera Começando primeiro aqui Ó, você vê aqueles nomes ali, ó São o pessoal que está jogando online também Que eles podem jogar junto com você Beleza? Mas aí você faz Você vai fazendo a missão Não tem problema nenhum Eles podem até ajudar na missão Mas É isso aí Quando vocês verem É porque esse jogo é só online Só conseguem jogar online Beleza? Então vamos seguir Olha Deve ter uma galera aqui Ó Ó lá Já vamos Dar uma arregaçada aqui Ô, velho Peraí, peraí Cadê? Matou os de seguida Matou os de trás também Opa Caraca, velho Aê Ó, maluco Vem me ajudar Ajuda aí, mano Valeu, moleque Tá caro mais forte Eu acho Vamos ver o que tem aqui Cara, vamos descer aqui Vai, vamos por aqui mesmo Vixe, aqui deve estar Muita gente Carrega Tchotigan Não Tamo junto Fiquei parado, velho Olha a navinha Já era Navinha já era Vixe, agora vai zerar, hein E o maluco tá lá em cima, mano Acho que o objetivo é lá pra cima Vou dar um rolê aqui embaixo Pra ver o que tem Curioso, né Ah, o cara tá vindo comigo, velho Parceiro Cheguei, brother O maluco tá atirando sem aonde Caraca, mano Um monte Vem, cara Tô ressuscitando o maluco Mano O cara é muito forte, velho Ele é burro, hein Calma aí, velho Vem aqui Vou sair fora, né Cadê? Acho que eu vou vazar, hein Vamos arrancar a sangue do caro, mano O cara é imune, mano Vambora Cara, eu vou fazer o objetivo lá Porque aqui não dá, não Meu nível não dá pra esses caras, não Tô vazando Cê é louco, velho Cê é louco, velho Não dá pra matar os caras, mano Olha lá O cara morreu Mas já foi Já foi Matou Onde que é o esquema? O sistema de aviônica da nave está completamente catatórico O sistema de aviônica da nave está completamente catatório Mas pode-se recuperar as últimas transmissões Caraca, eu vou morrer, velho Acabou Acabou Se o cara não me ajuda ali Vamos ter que ir agora Acesso a rede do Cosmodrable Vambora Mano, se o cara não me ajuda ali, eu acho que eu já era Não Os caras virem por trás, será? Isso, não foi dois Mano, sai caramba Morre Vamos ter que ir Vai ter que ir lá dentro Simão Agora tem que entrar aqui Um mapa de toda a área O que precisamos mesmo é encontrar um motor de dobra, então poderemos saltar para qualquer planeta ou lua, ou quase qualquer um Nossa única esperança está onde encontramos a nossa análise, vamos ter que voltar Vamos voltar, com certeza vai ter mais bichão aqui Com certeza velho Olha lá Vamos atacar os zonas aqui Olha lá Calma ai, onde vai cara? O que é isso? O que é isso velho? O que está acontecendo? Carregar 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 Estamos procurando o motor de dobra Má notícia Já está nas mãos dos decaídos Espero que esteja pronto para isto Espero que esteja pronto para isto Carregar Calma ai Devagar Moleque Opa Eu não sei nem o que é essa parada roxa aí, mas me ajuda Tá esquivando, velho Só precisa ser, caraca, uma bala Oh my god Sai, sai correndo, velho Mano, tire de graça Peraí, agora vai ser embaçado Tá só na miúda, mano, não o sangue do cara Caraca, velho Vai, carrega logo Oh, sai, 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 sai Mano, difícil Os caras ficam atrapalhando Mas morre, velho Pelo menos o cinto Aê Arranca pouco do cara, velho Mano, tá acabando o tiro E aí Caraca Nossa, velho Que louco Cadê o maluco Subiu Sai, velho Tá doido Sobe de nível Você acabou de matar Você acabou de matar o Marcon Isso pode demilitar os decaídos E nós conseguimos um motor de dobra Podemos levar a luta até a lua Tenho que chamar o porta-voz É isso aí, galera Fim da missão Faltando 5 segundos Acho que o vídeo vai acabar por aqui Beleza? Foi da hora Muito tenso Muito louco o jogo Mano, eu vou trazer mais vídeo Porque eu tô curtindo pra caramba esse jogo aqui Espero que vocês tenham gostado também E valeu, cara Acompanhe essa série bacana Eu acho que eu vou fazer série, sim Acompanhe essa série E vamos até o final, beleza? Valeu Até mais